E aqui as considerações dos donos da bola. Olá, sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde. Hoje, prepaço. Meu que ó. Vou te falar uma coisa. Tu cozinha muito bem, já não é de hoje, porque eu te conheço há tempos. Só que hoje você se superou. Você viu que delícia? Olha o que tem, gente. Nessa panela maravilhosa. Posso abrir? Claro que pode. Pensa numa receita que é o jantar completo. Olha isso. Gente, o do céu! Eu vou até virar um pouquinho pra você ver. Olha isso. Gente, sabe o que tem aqui? Tem esse alho que a gente estava falando antes de começar o programa. Eu, o Guinho, o Bruninho. Que tem coisa mais gostosa. Pegar um dentinho desse alho cozido, um pedacinho da batatinha, um pedacinho da carne. Isso, aí você espreme ele com o garfo, sai aquele creme. Nossa senhora. Obrigada, menina. Gente, olha a carninha suculenta com cenoura e pimenta. E facinho de fazer, né? Ah, e tudo cozido no vinho. Tudo cozido no vinho. Uau! E esse caldinho final pra gente pegar um pãozinho e chuchar. Uma delícia, perfeito. Nossa senhora, muito bom. E vamos fazer também hoje essa mini coxa creme, gente. Paixão nacional, né? Olha que delícia. Mas a massa, parece que ela amassa feita de arroz. Isso, na verdade isso é uma releitura daquelas coxinhas da padaria de antigamente. Eu vou ver se tá bom, porque se não tiver bom. Só que eu fiz com a coxinha da asa. Da coxinha da asa. Olha se tá bom. Já vou começar a contar pra vocês os detalhes. Sequinha ela tá. Não tá nada estupido. Olha, Cata, você pode dar uma tchuteada nesse molhinho aqui. Ah, eu antes vou poder ela ser um molhinho. Que isso? Ah, que acho que eu nasci hoje. A câmera tá ali olhando, mostrando tudo. Não faz isso. A gente tem retorno, né? E você acha que... Não, eu não vi você. Não? Eu tava olhando pra coxinha. É instinto. Eu tinha, tenho, né? Três irmãos. Isso. Com três irmãos, você nunca segura uma coxinha? Ou qualquer coisa gostosa, com leveza. Você segura como se fosse a sua alma. Eu tinha, eu não conseguia tirar. Essa aqui é minha vez. Nossa, ela segurou muito, gente. Você tem quantos irmãos? Eu tenho dois. Também você tinha essa... Com certeza, era uma briga. Não tem isso, não. Quando você é filho único, segura tudo assim, levezinho. É porque sobra, né? É do meio. Agora olha isso aqui, quer ver? Ah! Olha, olha. Que carinha crocante. É uma delícia, né? Fica muito bom. Muito recheio. Mas ela é coxinha diferente. E bom que ela nunca vai ficar crua, porque a gente cozinha a coxinha antes. Olha. Aí tira a pele e depois empana com essa massa cremosa. Ah, mas ela é diferente. Porque a massa é muito saborosa. É, gostoso. E a casquinha, gente, ela fica bem fininha, mas muito crocante. Eu vou morder mais uma vez, pra vocês verem como fica, ó. Ó. Ela tem olho pequeno, mas tá com o olho grande. Ela tá com o olho grande. Vamos começar por ela? Vamos lá. Até você tá salivando. Dá uma mordida da sua coxinha? Eu quero. E, gente, muito bom, né? Devolve aí. Obrigada. Devolve. Ah, gente. E daqui a pouquinho, nós vamos falar de um golpe, gente, que esses dias eu quase caí. Só não caí, porque eu já aprendi que a gente tem que ser ligeiríssima e sempre desconfiar de tudo. Mas sabe quando é alguma coisa que pra você, você curte muito? E aí, depois, quando você vai ver, aquilo é um chamariz. Pariz.